O número de acidentes de trânsito registrados em Caxias chegam a assustar. No último fim de semana, um deles ocorreu na avenida que dá acesso ao residencial Vila Paraíso. A condutora de um automóvel perdeu o controle do veículo após passarem uma curva. Houve colisão com um poste da rede elétrica e este foi ao chão. A frente do carro ficou destruída. Por sorte, a mulher sofreu apenas escoriações e danos materiais. O acidente provocou falta de energia no local. A situação só se normalizou no dia seguinte. Essa não foi a primeira vez que condutores colidem veículos em postes da avenida que requer o dobro de atenção por causa dos trechos sinuosos. De acordo com dados fornecidos pela distribuidora de energia do Maranhão, Caxias está entre os municípios do estado que mais registram colisões em postes de energia elétrica. Somente neste ano de 2021 foram 10 ocorrências. Estudo aponta que somente este ano a distribuidora já registrou 395 acidentes provocados por veículos automotivos em postes. São Luís lidera um ranking de acidentes desse tipo, totalizando 59 ocorrências de janeiro até maio deste ano. Em segundo lugar vem Imperatriz, com 16 casos. Na sequência vem São José de Ribamar, com 12 ocorrências, Coroatá e em seguida Caxias. Além do risco à vida, uma das principais consequências dos acidentes é a falta de energia no local e até em bairros inteiros. A troca do poste pode levar em média de 3 a 4 horas, dependendo da situação. Todas as ocorrências envolvendo a rede elétrica devem ser comunicadas à central de atendimento da empresa através do telefone 116. Esses acidentes causam um transtorno na população, aos nossos clientes, que naquele momento pode faltar energia no hospital, na sua casa, na praça, naquela rua. Então, consciência, tomem cuidado ao dirigir. Obrigado.